E aí galera, beleza? Estamos começando mais um vídeo de unboxing. Eu sempre quis dizer isso. Vídeo de unboxing. Então vamos lá. A gente tem uma parceria com o On The Wall do nosso projeto secreto e a gente fez, o Petroco fez o pedido dele, eu fiz o pedido meu, cada um escolheu o seu quadro. Ele já fez o vídeo de unboxing dele, o meu como eu fiz o pedido depois demorou um pouquinho mais pra chegar. Então eu vou abrir aqui a minha caixa e vamos ver como ficou o meu quadro. Cara, ficou demais. Ficou lindo. Essa aqui foi uma foto que eu fiz na minha loja e-mail em Nova York. Foi assim, brincando na rua, foi fotografando. Fotografei várias coisas e essa aqui foi uma das fotos que eu mais gostei de ter feito e por isso que eu escolhi ela. Ali na minha sala eu já tenho um quadro que tem todos os pontos turísticos de Nova York, então eu vou dar um jeito de colocar ele lá bem pertinho pra fazer uma conexão entre um quadro e outro. Gostei bastante do resultado. O meu quadro, como vocês podem ver, é um modelo diferente do quadro do Petroco. Você tem a opção de escolher lá no site, quando você for fazer a compra, qual tipo de quadro você quer, ele escolheu um quadro com moldura. Então a nossa foto tem a mesma medida, só que como o quadro dele tem empaspatura e tem moldura, o quadro dele ficou maior. Gostei bastante. Dá uma olhada aí agora que eu vou mostrar como é que foi feito o pedido do meu quadro. Valeu. Agora nós vamos ensinar novamente como é que se faz pra fazer um quadro no André. Faça um cadastro primeiro com o seu e-mail, Anac... não, não, acho que eu vou pôr foto Anacariane. Hum, tá vendo? Anacariane, foto... não, não, não. Sou indecisa mesmo, põe o anacariane de e-mail.com Coloco uma senha, confirmo essa senha e espero que eu não esqueça ela depois. E como vocês vão ver, Anacariane é nome composto. Nome bonitinho porque meu sobrenome é de Oliveira Grion. Graças a Deus não peguei o Washington do André. Cadastro feito, vou até o meu painel, escolho aqui, começo a personalizar meu quadro, seleciono a minha foto que já está separada, uma foto da minha lua de mel, que é lá de Nova York, né, que eu adoro Nova York. E aí a imagem vai carregar. E aqui vai carregar rapidinho porque a gente cortou um pedaço do vídeo. Então, aí com a imagem carregada, tá vendo aqui na telinha, na minha galeria, eu vou escolher o modelo do meu quadro, que no caso agora, o meu é diferente do Petroco, que vai para ser o canvas. O canvas é aquela telinha sem moldura. O tamanho que a gente vai fazer é 30x40, é na horizontal, pra caber toda a foto. E você já vai ver mais ou menos como é que fica, né, o acabamento. Você pode acabar com o fundo preto, branco ou com a própria foto. Agora eu vou dar um ajustezinho pra cortar onde eu quero a foto, que infelizmente corta um pedacinho pela proporção. Então, tome cuidado na hora de fazer a escolha da foto, pra não perder nada de importante. Salva. Você vai visualizar, né, como é que fica. Mas acho que eu vou precisar fazer mais um ajustezinho, né. Não vou dar nenhum efeito. Acho que eu vou aqui, ó, o tamanho já tá certo. 30x40, é isso mesmo. Muito bem. E aí, já que não vou escolher o tamanho, o fundo preto, eu vou dar mais um ajustezinho. Gente, eu sou mulher, eu sou indecisa mesmo. Não tem jeito. Então, vamos lá. Acho que deu. Será que deu? Não sei. Vou botar mais um ajustezinho, vou cortar mais um pedacinho pra lá. Pronto. Agora sim. Tudo certinho, né, mais um ajuste. Pronto. Eu preciso terminar. E aí, clico pra salvar. E ele vai fazer o pedido. Carregou meu pedido. Escolhi com a bordinha preta, pra não, a foto não dobrar pra dentro. Então, carregou o pedido aqui e você vai receber o resumo. Não se esqueçam, como eu e o Petroco fizemos. Aqui, na parte final, você tem o cupom de desconto do Papo de Fotógrafo. Pode inserir aqui embaixo, de onde tem a forma de envio. Embaixo tem cupom de desconto. Você escreve lá, Papo de Fotógrafo. Aí você vai ganhar 10% de desconto na compra do seu produto, do seu quadro. Canvas ou com moldura, ou outro tipo, um pôster, qualquer coisa. Qualquer produto da loja, você ganha 10% de desconto. E aí, você tá vendo os valores, né? Bem baratinho, 129 reais. Já pensou você dar isso de presente pra alguém? Ou até mesmo pra uma noiva, você faz um escolha melhor foto e faz um quadro. Entrega pra ela no dia que ela for retirar as fotos. Escolhe lá a forma de pagamento. Tem mais desconto na forma de pagamento, se quiser. Tem mais 10%. É acumulativo do Papo de Fotógrafo. E aí você finaliza a sua compra e aguarda em casa. Ok? Então, espero que gostem. Acessem onthewall.com.br Acessem onthewall.com.br